Música Você aí conhece capivaras? Nossa equipe foi até São Paulo das Missões para conhecer este simpático bichinho que vive em comunidades numa propriedade rural do município. E antes deram uma passadinha no Pesquipague dos Maias e degustaram as delícias oferecidas aos visitantes. Acompanhe na série Turismo Rural. O turismo rural na região noroeste do Rio Grande do Sul vem ganhando espaço como atividade econômica. Tanto que, para algumas propriedades, esse trabalho é considerado a principal fonte de renda. Não, mas era de quem? Era o pai. Era o pai. Eles que construíram. A Emater vem desenvolvendo atividades pela valorização do turismo rural. Nosso turismo, na verdade, começou a existir, propriamente dito, com a questão do nosso Centro Germânico Missioneiro. Aí se pensou que somente o Centro Germânico Missioneiro não seria o suficiente para atrair turistas. E a Emater então se envolveu de dar uma sequência, de dar uma continuidade para que o pessoal que viesse para o nosso município também tivesse a questão do turismo rural. E aí a gente começou a acompanhar aqui essa propriedade do Fábio, que na época era um jovem e tinha toda essa propriedade e esse potencial na questão do açude, da criação de peixe, como nós tínhamos muito forte essa questão da produção de peixe no município. E aí então a gente começou a assistir ele para ele realmente fazer desta atividade uma forma de geração de renda na propriedade. O turismo entrou por acaso na família dos maios e hoje é uma principal fonte de renda. Como surgiu a ideia de criar um pesca e paga no meio rural? Surgiu bem por acaso. Tínhamos o açude, um quiosque, onde nós fazíamos o churrasco no final de semana. Uma agroindústria, onde o pessoal vinha retirar os produtos, pediam para pescar, por fim acabamos deixando, botamos bebidas à venda e ficou aí crescendo, aumentando a estrutura cada ano, melhorando, até ficar desse jeito. Em questão ao público, é bem recebido? Eu acredito que sim. E quais são os objetivos daqui para frente? Melhorar. Está faltando espaço. O movimento está cada vez melhor, graças a Deus. Então temos que melhorar questões de estacionamento, questões de estrutura, principalmente. Você já conseguiu pescar alguma coisa? Sim, já peguei até uma tilapia. E vou pegar ainda mais. Além das porções de fritas, que são oferecidas aos visitantes, tem a opção dos pratos da culinária alemã. A Emater acompanha os trabalhos de turismo rural no nosso município há muitos anos já. Inclusive, tem várias outras, algumas outras propriedades também. Além do pesquipague, o turista tem a oportunidade de conhecer a diversidade ambiental, interagindo com a natureza no sítio das capivaras. Como surgiu a ideia de criar capivara em São Pedro do Butchá? Olha, criar não era tão fácil. Isso no início, para ter essas coisas, sabe? Que é um bicho muito, muito chucre, assim, a risco. Então, eles vieram aqui na água e o tempo que começaram com as barragens, eles foram muito ameaçados, né? Da água, assim, então aí veio para se proteger um gazal com cinco filhotes. E daí eu pensei, eu era caçador aqueles tempos, pensei, mas é muito mais bonito olhar o bichinho, cuidar o bichinho, como matar. Eu podia matar deles, mas eu pensei, não, eu vou cuidar deles e vou ver se o bichinho vai ser. E me aceitaram. E hoje já é uma referência, um ponto turístico da cidade? Sim, sim, é muito, muito movimento. Comecei com brincadeira, e a brincadeira vira séria. E tu já tem uma noção de quantas capivaras tu cria hoje? Não, eu tive todas as capivaras que se criaram, que tinha mais de 200. Desses nove, oito anos, tinha mais de 200, porque eles vão se retirando, assim como eles controlam a família. Então, eles vão, fica um tempo de oito, nove meses, então as machinhas vão se retirar, eles se expulsam. E hoje vem bastante turistas de toda a região, né? Vem, vem, vem muita gente. Às vezes tem 20, cara, até 30, domingos e sábados, vem muita gente já. Ônibus, trazem os alunos, até a Polícia Ambiental traz os alunos de São Luís, ensina as crianças a cuidar da natureza, cuidar dos bichinhos. Até trazem, às vezes, um remédio, uma coisa, para botar, se ele está pichado, um bichinho daí, todas essas coisas. Marlene, nos conta um pouquinho da história do Centro Germânico. Aqui nós estamos, é a Praça dos Doze Apóstolos, em frente à estátua de São Pedro. E ali, logo, nós temos a primeira casa, que hoje é a casa do artesão. Depois nós temos a outra casa, que é a primeira casa dos nossos agricultores, que é uma casa toda em estilo germânico. Quais são os objetivos da Emateras Car com o turismo rural? O objetivo do nosso trabalho é o de incentivar o desenvolvimento da atividade turística sob a ótica social, econômica e também ambiental. Contribuindo para valorizar a cultura local e favorecer a aproximação entre os visitantes e as comunidades, as propriedades que eles venham visitar. Conhecendo um pouco da identidade, da história do local e unindo também ao turismo a questão gastronômica, a questão étnica das propriedades, como também o artesanato e as belezas naturais que elas podem oferecer. Por estarmos vivenciando o ano de 2017 como o ano internacional do turismo, a Emater quer buscar, durante todo esse ano, a exemplo que já vem fazendo nos demais anos, sentar esforços em função dessa temática e poder contribuir com as propriedades rurais, descobrindo junto dos agricultores potencialidades que elas podem oferecer e que podem contribuir para agregar renda e também trazer emprego para as propriedades rurais. Conheça o trabalho que está sendo desenvolvido pelo programa Melhoramento Genético da Embrapa Uva e Vinho. Chamado Uvas do Brasil, o programa completa 40 anos de atividades. O Vale do São Francisco, com destaque para as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, é a principal região produtora de uvas de mesa do Brasil. São mais de 720 mil toneladas da fruta que abastecem anualmente o mercado brasileiro e são exportadas para a Europa, América do Norte, Ásia, dentre outros destinos. Com uma temperatura média anual de 26 graus centígrados, grande luminosidade, disponibilidade de água para irrigação, associados a técnicas de manejo de poda e a escolha de cultivares, possibilitam até duas colheitas ao ano. Como forma de ampliar ainda mais a competitividade do setor, a Embrapa, através do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil, desenvolveu novas cultivares, totalmente adaptadas ao clima e solo brasileiros. São a BRS Isis, BRS Núbia e BRS Vitória. Cada cultivar vem conquistando produtores e consumidores com suas diferentes características, que foram planejadas durante a criação. O desenvolvimento de uma nova cultivar começa quando a equipe do melhoramento genético da Embrapa Vivinho, liderada pelos pesquisadores Patrícia Richel e João Dimas Garcia Maia, define as características desejadas na nova uva, sempre a partir das demandas e expectativas do mercado, com relação à doçura, cor, tamanho de baga, sabor, dentre outros atributos. Adaptação às condições brasileiras e maior competitividade do que as uvas disponíveis também são pré-condições. Com base no planejamento, a equipe busca os progenitores da nova cultivar no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Uva e Vinho. Nele, estão mantidos em diferentes meios os 1.700 tipos de uvas, que foram avaliados e catalogados de acordo com as características de interesse. Com técnicas de melhoramento genético tradicional, associadas ao uso de ferramentas de biologia avançada, como o resgate de embriões usado no desenvolvimento das uvas sem sementes, são realizados os cruzamentos e a seleção das novas plantas. Depois de criadas, as possíveis novas cultivares são enxertadas a campo para testes de avaliação, tanto na Embrapa como em parceiros. Se a seleção for aprovada em todas as etapas, ela é lançada e comercializada pelos viveiristas credenciados. A última etapa do programa consiste na avaliação dessas plantas em condições reais de produção, ou seja, em parceria com os produtores. Eu, então, no caso das uvas de mesa, eu levo essas seleções ou essas cultivares em potencial para as principais regiões produtoras de uva de mesa no Brasil e trabalho em parceria com produtores de forma a confirmar aquelas características que nós definimos no princípio, a presença daquelas características que nós definimos no princípio. Se o produtor aprovar agronomicamente essa cultivar e se ela também tiver características que agradem ao consumidor, ela é, então, lançada como uma nova cultivar. A ampliação do plantio das cultivares é diretamente proporcional ao interesse dos consumidores. Entre as cultivares da Embrapa, destaque para a BRS Vitória, já com 300 hectares na região do semiárido, e a tendência é que a área aumente, inclusive em substituição a outras variedades menos competitivas. Chegou a variedade Vitória. Eu acho que ela é uma variedade que o nome tem tudo a ver com o nome Vitória. Ela é uma variedade vitoriosa e ela é uma variedade que, na minha visão, é uma das, se não for a única, uma das melhores variedades do mundo de uva de mesa do momento. Ela se destaca pelo sabor e os clientes lá fora, a Inglaterra, por exemplo, sempre foi conhecida como um mercado muito exigente e ela caiu no sabor dos ingleses e hoje o grupo exporta semanalmente um volume, ou aéreo ou de navio, para atender duas redes de supermercado da Inglaterra. E eles querem ela no calendário o ano todo. Na Ceasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do tomate Caqui Longa Vida, comercializado a R$ 3,50, com aumento de 27,27%. No preço do quilo do morango, vendido a R$ 15,00, com elevação de 25%, e no valor da unidade de brócolis, negociada a R$ 2,08, com aumento de 24,55%. O único produto que apresentou redução de preço na semana foi o Mamão Formosa, comercializado a R$ 2,50, com queda de 7,06%. No próximo bloco tem a nossa receita da semana. Vamos aprender a fazer o cereal matinal e o tabule de soja. Tchau, 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 tchau.